Bom, mais uma fase aqui, Mario Maker 2, That's One Hot Car. Acho que eu já joguei, acho que não joguei não. Ah, cara, que agora eu já sei como quebra. Assim. Eu não sabia. Essa aqui eu tomei uma surra, cara. Opa, uma vida. Muito bom, peguei uma vida, gostei. Vamos aqui, meu irmão. Dezão, vamos pegar um dezão aqui. Dezão, dezão. Eu não sabia como quebrava a pedra. Eu falei, como é que eu vou quebrar essa pedra? É assim. Eita, jogou um míssil aqui com os caras. Os caras, não me deu na cadeira, não. Eu já sei como quebra a pedra. Eu vou ficar aqui já preparado, armado até os dentes. Joguei os dois. Desculpa, galera, que eu fico mexendo na cadeira. Fico, reforço, reforço. Conseguiu com tudo? Não, não, não. Tem que ser aqui. Pronto, entramos aqui, tá show de bola. Ah, isso, tem que ser assim. Aê, pô, esse tira que quebra as paradas. Agora sim, eu tô compreendendo o negócio. Eu não sabia que tinha esse negócio que quebrava tudo. Se eu soubesse, eu ia te destruir. Já teria passado de fase na outra live. Ah, mas ela tem que ter mais chiqueira. Ah, droga! Tome, tchau. Tome, tchau. O louco consegui entrar ali, já era, já era. Perdi o 10zão. Toma, foi, passei, pô. Pensei que, cara, eu da outra, na outra live, eu fiquei aqui o maior tempão na outra live que eu fiz aqui jogando essa fase. A fase é maneira, mas eu não sabia como passar. Aí eu descobri esse tiro aí, que você aperta e segura, e ele manda a bala. Puts, no finalzinho eu morri. Mas vamos lá, vamos lá. Mas tudo bem, agora já tá tranquilo. Já entendi como eu quebraria aquela parede. Que aquela parede realmente me ferrava. Eu fiquei aqui da última vez, nesse pedaço aí, não sei o que eu joguei essa fase aqui. Opa! Show! Show! Yeah! Passei, venci essa fase. Pô, eu achei que era muito, 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 muito difícil, mas não é tão difícil assim não. Gostei. Parabéns aos criadores de Mario Maker, que estão sensacionais. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais. Agradeço muito sua audiência. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal e me siga no Twitter e nas redes sociais todas. E ativa o sininho também. Valeu, abraço, até o próximo vídeo. Fui! E ativa o sininho também. Obrigado.